Eu e meu amigo trollamos um inscrito de 54 anos. Ele é muito nosso fã e fomos até a casa dele pra presenteá-lo com um mega computador. Que isso aqui, gente? Isso aqui é o computador que o senhor vai levar. Mas pra isso disfarçamos meu amigo de idoso e ele alegou ser funcionário público da prefeitura. Meu nome é Manuel Pereira, trabalho na prefeitura. Acusamos que a casa dele tava em situação irregular e que ele ia ter que pagar uma multa de mais de 10 mil real. Ele perdeu a paciência, ficou bravo e depois eu cheguei. Revelando a brincadeira e presenteando ele com um grande computador e um kit completo pra lives. E era o sonho dele jogar com a gente e fazer live. Pra isso acontecer, saímos de casa até o destino de Belo Horizonte, a maior cidade e capital de Minas Gerais. Mas antes de tudo, eu já quero tirar a dúvida e explicar pra vocês como que eu conheci o senhor Sérgio. Um certo dia eu tava no YouTube procurando coisas relacionadas ao meu nome e tal, quando eu mesmo vi um vídeo com quatro visualizações nomeado para o Paulinho Oloco. E quando eu vi o vídeo, eu me emocionei. Fala aí, Paulinho Oloco. Gosto muito de jogar game, igual vocês estão vendo aqui o meu console aqui, o Xbox One. Nem sei se esse vídeo vai chegar e você, Paulinho, mas eu curto pra caramba esses vídeos, cara. Tenho 53, vou fazer 54 agora aí em outubro. Dá uma vontade imensa de jogar com vocês aí, divertir com vocês. Mas infelizmente, tô desempregado no momento. Eu tenho a vontade de ter um PC, mas no momento eu não tenho condições. Se esse vídeo chegar em você aí, eu gostaria muito de participar aí desses sorteios aí que vocês fazem aí. Tamo junto, meu querido. Gosto muito demais de você. Aquilo tocou meu coração. Então já comecei a mexer os pauzinhos pra ir até BH em sua casa, dar um grande abraço no Sr. Sérgio e também um grande computador. Já com toda a equipe, começamos preparativo. E como ele conheceria facilmente o poderoso Bagual, o meu amigo, que também faz lives comigo, a gente contratou uma maquiadora profissional. E começamos a transformação pro disfarce do Bagual. Transformando esse roxinho jovem num véio. Vamos então pro plano. O Bagual e mais dois atores disfarçados de funcionário da prefeitura vão bater na porta da casa do Sr. Sérgio e dizer que a casa dele, que ele tá morando, tá com um erro de construção e cheio de irregularidades. Nisso, eu vou ficar dentro da van, logo ao lado, espiando tudo. Antes do Sr. ligar pra polícia, vou, vou. Me mostra a construção. Como o canal é de trollagem, pegadinha, o Sr. Sérgio gosta disso, tá na hora de alguém dar risada com a trollagem com ele também, né, Sr. Sérgio? Vamos irritar ele o máximo possível. Que nunca foi construído, não. Você tá gritando, chama de burro. Pra depois eu descer da van e ele ter a grande surpresa. É o ponto de visor aqui, rapaz! Balimélio! Boa tarde, boa tarde. Preciso falar com o Sr. Sérgio Cunha Silva? Sou eu mesmo. Pois é, meu nome é Manuel Pereira, trabalho na prefeitura. Uma cobertura que o senhor andou fazendo aí, teve uma notificação, foi em janeiro, Felipe? Foi, foi, a gente já foi em janeiro já. Sr. Sérgio Cunha da Silva é o proprietário do imóvel. Eu preciso, eu preciso, só um minuto, senhor, só um minuto. O senhor tem um documento aí, por gentileza? Não, eu quero que vocês me mostrem a construção aí, velho. Por gentileza, você acalma, Sr. Sérgio. Caralho, o Sérgio tá bolado. Ó, já foi brabo, já saiu brabo lá. Já saiu louco já, gente. Deve ter uma ré ali, saí com um fuzil ali. Calma, Sr. Sérgio, olha só, se o senhor precisar chamar a polícia, a gente vai chamar a polícia. Eu vou chamar. Antes do senhor ligar pra polícia, vou mostrar. Diz o seguinte, eu só vou contar pro senhor com toda a calma, com toda a calma, achar que tá errado, a senhora chama a polícia. A gente só precisa preencher o documento, os prejuízos tá chegando. Aqui, senhor. Me mostre a construção. O meu superior pode chegar a qualquer momento. Eu preciso que o senhor mantenha a calma, porque a gente tá aqui pra regularizar o pátio do senhor. Olha só. Nossa, que são, cara. Para de ficar falando. Para de ficar falando. Obra sem licenciamento. Se o senhor não quiser aceitar a chama, não tem problema. O senhor vai assinar um documento, tem que assinar um documento aqui, porque em 72 horas vai começar a correr uma multa de 2.893. O senhor tem a escritura da residência? Deixa eu falar. O que vocês me mostram é a foto de construção, esses negócios tudo. Se você ficar falando, não vai resolver nada. Só que eu tenho que notificar o senhor e o senhor tem que assinar aqui, que o senhor tá sendo notificado. Tem que assinar. Tem que assinar. Porque aqui, ó. É 72. E a multa é 2.873 por dia que o senhor... O que que eu chamo meu superior aqui, então, pro senhor? Ó, ó, saiu, saiu. Olha, sem camisa, de short, hein? Calma, senhor, calma, senhor. Calma, senhor, calma, senhor. Não precisa, senhor, mas nós vamos resolver, senhor. Por favor, senhor Sérgio, mantenha a calma, senhor Sérgio. Se eu entrar ali no seu pai, senhor, eu bato a foto, mando pro superior, a gente regulariza. O senhor paga a multa, tá tudo certo. Que paga a multa, minha filha, eu nunca construí aqui, vocês é doido. Ô, pessoal, por favor, manda a minha filha. Gente, eu tô com o coração disparado aqui, cara, porque tá muito bom. Eu tô começando a ficar preocupado, ele tá ficando nervoso aqui, mano. Aqui nunca foi construído, não, Sérgio. Nossa, ele tá gritando, chamando de boca. Eu sou o supervisor aqui, rapaz. Que aí, Sérgio? Oi, o Raul. Ah, desgrava, cara. É o Paulinho, pô. Caralho, velho. Tá nervoso? Porra, Paulinho. Tá legal, amor? Eu tô nervoso dentro da voz ali, finalmente nos conhecendo. Gente, amor, ó, Paulinho. Caramba, velho. Paulinho, velho. Caramba, velho. Ô, Vagal, vem cá, seu bosta. A gente ganhou apanhado o Sérgio, rapaz. Sérgio, bateu em mim, rapaz. Tá, senhor, tá bem? Ô, cara, um prazer te ver, cara. Prazer todo meu ver o senhor. Caramba, velho. Ó, já virei o maior fã do senhor já faz uns dois meses. Nós tá vendo tudo que o senhor tá postando sobre mim lá. É mesmo? Me manda abraço, me manda beijo. E eu tô vendo, eu tô lá espiando. Eu vou lá na casa do senhor Sérgio, dou um abraço nele pessoalmente. Ô, gente, desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa, sabe por quê? Tô desempregado, esperando essa chamada aí da prefeitura que eu fiz o concurso. E aí chega o fiscal querendo fiscalizar. Fiscal chato, paga. E eu nunca construí nada, ô, Vagal. Fiz gramado, cara. Como você sacou que é o Vagal, a hora que eu saí, você já mandou. Não, que você saiu, porra. Ô, gente, me desculpa, pelo amor de Deus, Vagal. A ideia era te deixar nervoso mesmo, viu? E deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor há um tempo atrás recebeu um fone, tá recordado disso? De uma loja de informática. Foi. Sabe quem era essa loja de informática? Não. Aqui, ó. Já era nóis, fiscalteando, rapaz. Ó, ela já tá espiando o senhor, ó. É mesmo que ela tá de olho. Joana, Joana, vou chamar minha esposa aqui. A polícia, a polícia vai chegar aqui. Vai não, vai não. Vai não. Ô, gente, vem cá, vem cá, por favor, vem cá, vocês conhecem minha casa, vem cá. Eu achei que ele ia bater no Vagal, aí, eu dou uma banda no Vagal. Você olhou Dom Paulo, Vagal? Fala a verdade. Não, não ia bater, não. Não ia. Eu ia mostrar o documento, igual também, na prefeitura, e conheço como é que funciona o serviço, cara. Ele fez assim, ó. Aqui, ó, 15 anos, ó. Aqui, ó, Vagal. Ele foi correndo lá na vó, ó, o patrão, ele vai, a gente vai apanhar, patrão. As costas só estão começando a ficar quente. Vocês é sacana, vocês é sacana, gente. Ó, você não gosta de vir sacaneando os outros, você acha que eu ia vir aqui sem antes dar uma surpresinha? Ô, Paulo, me desculpa, cara. Pelo amor de Deus, me desculpa, cara. Me desculpa pela minha grosseria, gente. O senhor caiu na nossa pegadinha. É, rapaz. Esse era pro senhor ficar... Aqui, ó, o senhor assiste a gente. É aqui, vou ligar pra vocês verem. É mesmo? É, pô, vou mostrar pra vocês. Não tô nem acreditando num negócio desse, cara. Eu falo, pô, eu tô desempregado há oito meses, entendeu? Eu fiz um concurso aí, tô esperando. Tive que vender meu carro, o único carro que eu tinha, eu tive que vender ele, entendeu? Um Valeu 99 pra suprir as necessidades, né? Da casa já há quase um ano, já desempregado, entendeu? Aí eu fui e fiz o vídeo. Aí aquele vídeo, cara, de verdade, sabe? Eu te admiro pra caramba porque minha esposa vai trabalhar, meu filho. Aí eu fico desde casa e começa aquele, tipo, a aparecer depressão, entendeu? Aí eu fico vendo os seus vídeos, cara, pra me dar risada, entendeu? É. E eu acho, os bicos riram demais, tá? Que isso, cara, eu vou te fazer. Prazer imenso, viu? Pô, humilde, cara. Muito obrigado, viu? E por sucesso, você é humilde demais, viu? Eu não tenho esse tipo de elogio, não, hein? Eu, aqui, você é humilde, cara. Deus gosta das pessoas assim, sempre humildes. Amém, amém. Porque eu tava vendo aquele dia lá, que me dá pra você do evento lá. Qual evento? Que tempo agora, hein? O IGF? Isso, eu sei. Eu sou um pouco meio... Rapaz, você é um evento tudo, hein? Aí eu tava vendo você lá, dando... Fotos, o pessoal nos vidros e tal. É humildade, cara. Deus gosta desse tipo de coisa, entendeu? E aquelas coisas que eu falei no vídeo, cara, é de coração. Sabe o que eu tô achando mais legal? Ele sabe muita coisa. O que eu tô... Muito interna. Eu sigo, cara. Eu sigo de verdade. Porque, igual eu tô te falando, nas horas tristes, cara, eu... A Joana até fala... O que você tá rindo aí e tal? Porque você não tem noção. Porque alegra as pessoas, de verdade, sabe? Igual eu tô dentro de casa. Aí, como você não tem nada pra fazer, parece que a sua mente vai ficando meio... Ela não dá depressão. Aí eu comecei a assistir vocês, entendeu? E aí, alegrou o senhor. Poxa, demais da conta. Você não tem noção, meu. É mesmo? Poxa vida. E o que o senhor mais gosta nos vídeos? Aqui é o Paulo. E quando você sai atropelando, você sai fazendo doido. Acabou o freio. Acabou o freio. Acabou o freio, caralho! Como é que você sai fazendo doideiro, entendeu? Quando tá assim... Mais sério? Isso. Aí o senhor não gosta? Não. Até que eu gosto. Mas o legal é... Aí, ó, tá vendo? E eu sei que fica xingando quando nós trupelamos os outros. Tem que atropelar, né? Tem que jogar pra cima. É bacana. Tem que irritar os outros, né? Quando eu vi o teu vídeo, o vídeo tinha quatro visualizações. E aí, o que eu fiz? Todo dia, eu dou uma olhadinha em coisa que tem meu nome. Aí, eu coloquei Paulinho Louco e tal. Coloquei no dia. E aí, apareceu. Para, Paulinho Louco. Algo assim, né? Que o senhor escreveu naquele vídeo. Aí, eu falei, não. O que será que é isso? E aí, comecei a ver o vídeo. Aí, a hora que eu vi o senhor contando, que assiste tudo. E eu percebi pelo vídeo, deu pra sentir que o senhor assiste tudo mesmo. Ele me comunicou do seu vídeo. No mesmo dia. No mesmo dia. Vou te falar. Aí, foi difícil achar, macho, né? Foi. Participar o que amo. Aí, fui nas redes sociais. Procuramos tudo a capilar. Tudo, tudo, tudo. E não achava. Não achava. Aí, tivemos que botar uma terceira pessoa pra comentar no teu vídeo. E daí, começou a responder, né? Foi assim, não foi? Sim. Através do comentário. Mas, responde uma pergunta. Aquele vídeo que o senhor postou. O senhor postou na esperança que ia ver mesmo? Ou só jogou lá? Não, não, não. Eu vou ser sincero. Porque, é, é como você falou, é coisa de Deus. Então, quando você faz uma coisa com fé, eu falei assim, eu vou pôr o vídeo e eu tenho certeza que vai chegar até ele. E tipo assim... Certeza você tinha? Cara, eu tinha, de verdade. É o que você ia ver na minha casa, cara? Cara, eu não ia ter sentido de casa nunca, sabe? Que isso, o casão? Mas, que você ia ver o vídeo e curtir e comentar, eu tinha certeza disso. Mas, que vocês iam estar aqui, caramba? Ah, se curtisse e comentasse aí, não ia achar eu ia deixar o senhor estourado lá em cima? Eu assisto e jogo, né? Mostra pra gente como você faz aí. Tá até bem velhinho aqui, ó. Aqui eu jogo, né? Normal, o meu coisa. E quando eu tô assistindo os vídeos, aqui, ó. Tô assistindo, tem que ter uma travesseira e eu fico aqui. Ó, tá lá? Aí eu rio. Isso aí é uma coisa sensual, viu? Ah, sabe? E o Beramar, cara? E o Red Beramar? O Red Beramar tá lá. Ô, abraço. Posso mandar um abraço pra ele? Pra quem o senhor quiser. Ô, Ed, a quem tá aqui, cara? Bagual Paulinho? Gente, vocês não têm noção da humildade dos caras. Eu moro longe pra caramba. Muito longe mesmo, de verdade. E eles estão aqui na minha casa, sabe? Eu não tenho o que falar. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, né? Por a presença deles aqui. Tudo isso que tá acontecendo, primeira vez, eu muito feliz mesmo, de verdade. Eu ainda falei no vídeo. Se você ver, você assiste os meus vídeos. Eu vi tudo. E ia ser o melhor presente de aniversário que eu ganhei na vida, cara. Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção. Que isso? Vocês não têm... Você tem que dar pra ser meu filho, cara. Sabe que... Você também. Você não é velho, não. Mas mesmo, né? Mas que Deus abençoe vocês, que, cara, continua multiplicando o dobro pra vocês. Amém. E que vocês continuam com a simplicidade, cara. Porque na vida, você pode ter tudo. Mas se você não tiver a simplicidade, você não tem nada. Senhor cega, a polícia chegou aí. Você quer... Não, vou lá despeçar isso. Você ficou. Meu Deus, primeira vez que eu tenho esse negócio na minha vida, eu ainda tenho que chamar a polícia. Eu tava torcendo pra ele dar uma banda na cara do Bagosa. Só pra eu dar resultado. Ah, é. Eu fico com medo, tá? Eu tô muito emocionado. Se você pudesse ler algum, por favor. Lê meu RG pra ele. Eu tentei, eu tentei sair correndo antes, mas não deu. Até mais, obrigado, viu? Até mais. Vamos voltar lá, gente? Vamos lá. Mas peraí, gente. Mas não vai fazer igual no GTA agora, não? A gente compra o senhor e coloca o vídeo nosso aí. Vou mostrar agora. E ele sabe tudo, tudo, tudo. Tem coisa que eu não lembro e o senhor citou de vídeo. Aí o senhor citou. Ah, eu sou muito fã do teu, do Bagual. Eu falei, pronto. Vou chamar um meio perturbado. Olha lá, olha lá. Já tá aqui. Olha lá. Não, não. Terceiro fala, olha lá. Já apareceu, ó. Ô, Paulinho, eu quero mostrar o seu vídeo que eu fiz pra você, cara. Ó a fotona do homem ali, ó. Olha a fotona do homem ali, ó. Olha a camisa do Cruzeiro. A segunda pesquisa do Sr. Sérgio, olha lá. Paulinho louco. Vê mesmo, não? Isso foi um vídeo que eu postei. Ah, esse é o canal do senhor. É. Aí eu vou te mostrar o vídeo que eu postei aqui pra você, cara. É que eu não sei mexer muito, aí eu tenho que ir por partes. Fiz um vídeo aí, mexer no meu canal aí, do YouTube, falando sobre o Paulo Galinho. Eu ativo aí pra caramba, ele. Não sou ele, não sou ele, não. É, agora eu tô pra você. Não, de você estar aqui, pô. Caramba, não esperava isso nunca, cara. Nunca. Você sabe que quando uma pessoa no fundo do poço e estende a mão pra alguém... Cara, eu vou te tirar o poço com você, pode? Claro. Vamos tirar uma fotona ainda. Caramba, cara. O que o senhor trabalhava? Não sei o que eu começo de quando. A vida inteira. Eu com mais ou menos aproximadamente quase sete anos, a gente veio do céu azul e foi morar na serra. A gente era pequeno, invadiram lá uma área, isso tô falando de antes de 80. Invadiram um terreno, fizemos lá no meu padrasto com a minha mãe. Fizeram um barracão de madeira e a gente foi morar. Aí depois a gente mudou pra primeira água, que era um lugar mais acessível à água, porque lá a gente andava... Lá não tinha muito acesso à água? Não. Quem é daqui de Belo Horizonte sabe do que eu tô falando, que conhece a serra, entendeu? Então, pra gente ter acesso à água mais próximo, a gente mudou pra primeira água, porque tinha uma bica que você andava mais ou menos aí uns três a quatro quarteirões pra buscar água. E quando a gente morava lá no alto, no morro, a gente tinha que andar muito. Então eu ia até com a minha mãe, de companhia, né? Porque eu era criança, né? De sete anos. É. Eu botava água na cabaça e ia? Lata mesmo, lata. Essas latas de manteiga, porque antigamente vinham as latas de manteiga e tal. Não sei se hoje tem. É um baldão, não é? É. Não, é lata mesmo. Lata quadrada. Não, é dentro do meu tempo, então, não. Não, o que é? Você, você... Nasci agora. É, pô. Você é novo ainda, você tem muita coisa boa pra acontecer. Então, eu saía de lá da serra, fugia e ia lá pro centro de BH, na Praça Sete, e ali eu jogava meus futorama, que antigamente falava futorama, né? Jogava e tal, que negócio tudo. E nessa ida de ir pro centro, eu fui pego pela FEBEM. Antigamente, chamava FEBEM. Eu não sei se hoje ainda tem. Aí, eu fui pego pela FEBEM três vezes. Na terceira vez, comunica com a família, vai pro colégio interno. Aí, chamaram a minha mãe, fizeram uma reunião. Eu lembro, eu tinha quase oito anos, sabe, de idade. Tinha quase oito. Aí, eu lembro que tinha uma mesa grande, que a minha mãe tava do lado, tinha umas pessoas. Aí, a única coisa que eu lembro, até hoje, eles me perguntaram. Ô, Sérgio, você quer ir pra casa ou você quer ir pro colégio interno? Como eu não contei tudo, pela situação que a gente vivia ali, que negócio, tudo veio na minha mente. Aí, eu falei assim, eu quero ir pro colégio interno. Aí, eu fui parar lá em Tabacuri. Posso mandar um abraço aí? Claro. Pessoal de Tabacuri, sabe como eu tô falando? É... O colégio interno que tinha lá, né? Hoje, eu tenho uma madrinha lá. E quero mandar um abraço pro pessoal que foi da escola da FEBEM de Tabacuri. Que, se tiver alguém vivo ainda, que tiver vendo esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai rodar o mundão aí. Eu tenho certeza disso. Um abraço pra vocês. Então, eu vivi ali até os 18 pra 19 anos no colégio interno. É... A gente... Não era frisão, sabe, gente? Lá é... Quem conhece Tabacuri sabe o que eu tô falando. Lá era um... É como se fosse uma fazenda. Então, quando eu falei com o Cabeça Seca ali, eu falo Cabeça Seca, viu? Mexi com gado. E eu mexi muito com gado, sabe? Ah, é? Eu mexi, olha lá, a gente trabalha. Já mexeu com as vacas? Sim. Oi? Com vaca, galinha, boi, porco. A gente cuidava lá só. A nossa horta lá era imensa. A única coisa que o governo tinha despesa era com arroz e feijão, porque não plantava. E açúcar, macarrão, essas coisas. De verdura, essas coisas. Tudo a gente cultivava lá. Então, eu fiquei até os 18 anos no colégio. Aí, eu fugi com 16 anos. Aliás, eu fugi com 15 pra 16 anos e fiquei um ano morando aqui na rua, no centro de Belo Horizonte. Morou na rua? Na rua, um ano. Aí, eu voltei com 16 anos pra lá. Entendi. Hoje mesmo, eu tava falando com a minha esposa. Eu falei, cara, Deus, Deus é muito bom, porque tudo que a gente faz de bom, cara, eu não vou comentar o que eu fiz desempregado, hein? Mas eu sempre penso, por isso que eu peço pra você, gente, seja humilde, cara. Nunca seja arrogante. Se você não tiver o tempinho de alguém tirar uma foto contigo, pegar na sua mão, não maltrata não, cara, porque a humildade é a coisa melhor. Eu, desempregado, fiz uma boa ação. Olha, você vê o que eu tô recebendo aqui, gente? Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção disso. Eu, desempregado, hein? Mas deu socorro no meu coração e eu não pensei duas vezes de fazer o que eu fiz, sabe? O que foi pra ele que você fez? Amor, eu não acho que não seja conveniente isso, não. Ele fez uma cesta básica, né? Ele fez uma cesta básica, porque a minha sobrinha tá passando por dificuldades, né? E a gente ficou sabendo que ela tem um filhinho. Aí, ele não pensou duas vezes. Ele foi no supermercado e fez uma compra e já chegou lá e entregou pra ela, sabe? Ele tá desempregado, né? E ela ficou muito feliz. Desenagradecida e falando assim, Tia Joana, por que você não tá podendo agora no momento? Mas aí ele falou assim, Deus vai me ajudar muito. Ele tá falando comigo, eu sei o que eu fiz aqui. Eu já passei, porque ela tá passando. Eu não quero que ela passe. Eu não estou aqui. Tudo plano de Deus. Sim, cara. Por isso que eu falo com você, a bondade, ela tem que... A bondade gera bondade. Ela prevalece sempre. Nunca o mal tá acima do bem, sabe? O bem sempre acima, o mal lá embaixo. Então, tudo que você faz de bom. Cara, eu tenho essa cara fechada, assim, Mas o coração é imenso, cara. Não tem noção disso. Então abre sua casa pra gente. Agora, agora. Vamos mostrar a sua casa. Bom, eu quero... Aqui as plantas, né? Da Joana, que ela gosta muito. Minha mãe também gosta, né? Eu adoro. Se eu trouxesse a minha mãe aqui, ela ia roubar tudo. Por isso que ela ia de cacto, assim, ó. Cheio de cacto. Que aí precisa cuidar muito. Larga aí, não precisa pôr tanta água. Não, planta-se. Nossa, adoro. Aqui, Paulinha, é um milho de casa, igual você tá vendo aqui, né? Não é, na verdade, nem a minha, é herança. Aqui tem um sofá, a mãe. Um outro sofá, tem as plantas da Joana. Essa aqui é a minha sala. Eu vou te mostrar aqui o quarto, aqui, onde que eu assisto você aqui. E essa barra fixa, gente? A parte aqui é o que eu tenho um saco de bater ali e... Dá umas pancadas? Sim, porque... E ainda bem que não chegaram a tempo, hein? É porque, igual eu tô te falando com você, eu tenho medo de pegar depressão, sabe? Porque... E aí, senhores, para a mente, não. Isso. Mas é aqui que eu sento, assisto seus vídeos. Aqui, há umas fotos aqui que a gente tem. Fotos da família. É. Ah, cara, eu vou ser vovô, cara. É mesmo? Parabéns, que isso. Você vovô, cara. E quanto tempo já tá? É pra ganhar agora em fevereiro. O senhor vai ser vovabão, viu? Dá pra ver. Cara, vou. E a menina, cara? E a menina? Vocês não têm noção. O babão, né? Nossa, você... Vai atrapalhar. Então você é babão grosseiro. Aí não, aí não. Aí não, aí não. Bricadeira, brincadeira. Tá zoando eu, gente, que é o babo aqui. Olha aqui, você que mexe lá na porta. É um simples, cara, mas eu quero que você leve, sei lá. Na hora. Eu quero ganhar um pitch seu lá, com os anelos. Na hora. Pode deixar comigo, quero ver. Seu cabeça é meio grande com o outro colega. O meu pai vai roubar, viu? Vai mesmo. Vai carregar. Vai ladrão de chapéu. Aqui é onde? Isso aqui é meu quarto. É, aqui é onde que a gente... Hoje foi filho. É. Ali os meus tênis ali, que eu ponho ali. A Joana fica até com coisa. Aqui é o saco de pancada que eu tirei de lá, Paulinho. Eu tô treinando o suco, né? Porque eu tenho que ter a paciência dele, rapaz. Os que eu faço, tem que tomar cuidado. É. Eu também gosto do Hindo São Nunes. Eu gosto dele. Sabe? Eu gosto também. Porque são pessoas bacanas que, pelo menos, demonstram ser uma pessoa simples, bacana também. E ele faz, cara. Por que você não faz também, Paulinho? Tô precisando mesmo. Não. Não é nem por isso. Mas pra dar uma emagrecida também. Não, não é nem por isso. Mas é pro esporte. Eu não sei lá. Aqui é o corredor que vai pra cozinha, né? Aqui a gente... A casa é grande, hein? É, cara. Mas é herança aqui, tá, gente? É. É, não é nossa, não. É de herança. Na verdade, é da minha esposa, né? A bolinha ali, ó. Ah, tem um bolo pra nós tomar café, bolo de cenoura com chocolate. Eu tô falando, eu sou barrigudo, já carquei o zóio aí, ó. É, acabou de fazer a guria mesmo. Aí nós comemos com cenoura, tem um suco de acerola, né? Ali. Tá bom, não fica pra cair. Aqui. Não vai voltar pra casa mais, não. Aqui é a cozinha, igual vocês estão vendo. É uma cozinha simples também. E esse é o Spike? Esse é o Spike? Enquanto o senhor Sérgio mostrava a casa, a produção escondidinha levou o computador pro quintal da casa. E aí, então, chegou o momento tão esperado da surpresa. Ô, gente, vou mostrar mesmo o banheiro também? Não, o banheiro não precisa não. Precisa não? Precisa não. Então, o que é isso aqui, gente? E isso aqui é o computador que o senhor vai levar. Monitor, teclado, mouse. Caramba, cara. E uma whitelist no Complexo pra jogar com a gente e fazer a tua primeira live com a gente lá no Complexo. Jura? De verdade? Você não queria ser streamer? Caramba, cara. Agora o senhor vai ser streamer junto com a gente. Obrigado, Paulinho, cara. Agradeço de coração, cara. De verdade. Caramba, cara. Eu queria um simples computador. E vou estar lá jogando com vocês mesmo, de verdade? Sim. Vai entrar lá na cidade com a gente. Caramba, eu não tenho noção disso. Aí, o Serjão, mano. Não tenho noção disso não, cara. E olha, gente, a gente vai deixar aqui... A gente vai deixar aqui embaixo, na tela, o dia que o Serjão vai estar em live, a gente vai ajudar ele. E o dia que ele estiver em live, todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, no horário que está na tela, vamos abrir a live do Serjão. Vamos todo mundo em peso nele lá. O Serjão vai bater o recorde da Twitch. Eita, lascreva! Já vai para o prêmio dos streamers. Vai para o prêmio dos streamers. Vamos lá, abre aí. O presente é todo o seu. Joana, eu vou estar no streamer lá com ele. No streamer não, como é que chama? Que lindo! Porque eu até perdi agora. Ele queria ir tanto no computador, queria fazer live. Eu vou jogar live com eles. Eu vou estar com eles lá. Cara, é milhões de pessoas. Esse cabeça seca aqui, eu até botei no, sei lá. Esse é mania minha. Eu até botei no, sei lá. Ele está concorrendo. É o melhor streamer do mundo. Você não tem noção. O caboclo bobo desse, está vendo? Vê seus vídeos, ele fica igual criança. Nossa, meu Deus. Caramba, meu Deus. Eu vou jogar junto com os caras. Vai jogar junto com a gente. Junto com vocês, vai mesmo? De verdade isso? Sim, sim. Jogar lá, botar a cara do senhor lá e... Tacar-lhe o pau, rapaz. E agora que acabou o freio, vai entrar no carro, vai ter que ter uma meia dúzia estrear. Só que eu vou ser igual com esse cara bobo lá. Eu quero que vocês não me reparem não, meu Deus. Caramba. Que? Vamos abrir. Puta mesa, cara. Sabe nem por onde começar? Não sei. Acho que é essa fita aqui, ó. Deita ele. Me ajuda ele, cara. Passa uma faca aqui, né? Meu Deus, obrigado, caramba. Obrigado, Deus. De verdade, cara. Rapaz, você já falou que tem que ser você que vai receber. Você não pode sair. Eu falei, não, não vou sair, não. Deixa eu ajudar aqui. Ajuda ele. Eu falei, por favor, Paulinho, porque eu estou meio eufólico, cara. Vocês vão ter que ficar aí até de noite. Vocês vão ter que dormir aí. Vocês vão ter que dormir aí, cara. Isso vai ser o monitor do senhor, colocar o pezinho, colocar lá. Aqui, né? Aham. Tem o outro ali também, que aí o senhor vai colocar um para jogar e um para ver o chat. É, cara, vocês vão ter que... Porque o chat vai tourar, tá? O chat vai tourar. Ô, Paulinho, põe isso aqui de novo, senão quebra o negócio aqui. Ó, já tá. Já tô tomando tachada aqui, ó. Olha só como é que já tá ficando arrumado o setup do senhor Sérgio, ó. Vai bombar nas lives agora, hein, senhor Sérgio? Chegou a hora de ver o computador. Ah, sim. Com certeza. Obrigado, Paulão, por ter mandado o computador pra gente aí. O Paulão da Estúdio PC tá sempre com a gente. Paulão preparou especialmente pro senhor aí. Paulão, esses Paulo é tudo gente boa, né? Tudo gente boa. Eu não conheço o Paulo. É sério. Portanto, tem um apóstolo que chama Paulo, né, cara? Então... O senhor é religioso? Sou, sim. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu não sou católico de igreja, eu não sou evangélico de igreja. Mas, cara, Deus é tudo. Agora o seu Sérgio é streamer agora. Amei, cara, amei. Vamos pegar o principal. Quem gosta de cabo é eletricista, né? Eu não sou. Ó, vou pegar daqui. Pode pegar, não quebra não. Pode, pode... Aí quebrou. Caramba, olha aí, gente. Caramba, cara. Eu nunca esperava de ganhar um bitelão desses. Chegou aí, ó. Esperava que hoje, sabadão, desse. Nunca, nunca. Vamos mandar um abraço pra Thaís? Pode mandar um abraço pra quem é, Sérgio? Um abraço. Vamos lá ver o bitelão que o pessoal já montou aí. Coloridão. Aê, Sérgio. Tá aqui, ó. Obrigado, Paulo, de novo. Obrigado, hein. Nossa, eu fiz um vídeo pedindo pra me inscrever pra que eu conseguisse tentar ganhar, né? E hoje tá aqui, presente... Cara, não tem noção. Não tem noção. Aqui, a multa que peguei, Magal. Essa é a multa, essa é a multa aí, Sérgio. E aqui, Sérgio, aqui eu trouxe um presente especial pro senhor, tá? E esse também faz parte da live, a primeira webcam que eu usei nas minhas lives, as lives antigas, que todas que eu tô nas lives, é essa daqui. Entendeu? Então, essa aqui tem um valor sentimental. Aquelas lives, recordes que o senhor falou que assistiu e viu. Foi tudo com essa câmera aqui. Então, ao invés de pegar uma na caixinha, vai ser essa daqui que o senhor vai estrear a primeira live. E essa aqui... Essa tem história. Essa aqui te levou ao mundo, né? Sim, vai levar ao senhor também. Essa te levou ao mundo também, Paulo. Colocaram aqui? Por favor, valeu. Tá meio acabadinha, mas... Ah, o que é isso? Aí, ó. Quem sabe um dia eu vou presentear alguém aí também, né? Porque a gente, né, da nossa vida só Deus sabe. Então, quem sabe um dia eu vou presentear alguém com essa coisa maravilhosa aí. Por causa do senhor. Aí, ó. Tá? Uma cabezeta do fluxo também pro senhor. Aí, ó. Caramba. Essa é minha, tá? Peguei do meu guarda-roupa, tá? É mesmo? É, é minha. Brigadão, cara. Essa é minha. Brigadão. E a camerazinha também é minha. Acho que ficou colada lá, ó. Peguei o tamanho errado, ó. Eu gosto da minha, assim, acabadinha. Ah, mas ela cola no braço. Ficou boa. Ficou boa. Gosto de camisa, assim. Aí, ó. Brigado. Agora a noção da onde? Do fluxo. Aí. Vai, vai, vai. Calma. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vocês não têm noção. Em toda a minha vida, eu, sério, já me deu muitas coisas boas. Principalmente a minha netinha que tá vindo agora aí. Porque eu tô muito feliz, sabe? Ainda mais que a menina. Nossa, você não tem noção como é que eu tô feliz. Agora, isso aqui, cara. Deu pra poder falar com o Bagual lá, né? Todas as horas ali e tal. Bom, agora que você vai estar com nós, você vai poder conversar com todo mundo. Vai conhecer todo mundo. Vai fazer parte da cidade. Vai se divertir. Vai dar risada. E vai gerar conteúdo. Eita, é o Cerdão, Raul. Obrigado, Raul. Muito obrigado. Espero que o senhor tenha gostado do presente. O senhor comentou que tava desempregado, né? Tô aí, mano. Não tá mais, porque agora o senhor é streamer. Amém. Graças a Deus. É streamer. E no dia da live também, você vai ver que a gangue do Paulo é forte. Vamos botar um QR Codezinho. O senhor vai chover doação. Amém. Porque o senhor vai ver a coisa. Amém, cara. Isso é só um começo, né, cara? É, e a gente vai espalhar, espalhar ainda mais essa bondade. Tem muita gente boa também que assiste a gente. O foco agora é só crescer, 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 crescer e trazer alegria pros outros. Pessoal, quem é fã do Paulinho aí e do pessoal, né, em geral, sabe que eu tô falando qual que é a emoção de sentir as pessoas aqui agora na minha casa, né? Quero agradecer primeiramente Deus, que a gente sempre tem que agradecer primeiramente Deus. Depois, a humildade de vocês, né, o pessoal passou mais de 12 horas aí na... Por favor, Magó. Passou mais de 12 horas aí na van aí pra chegar até aqui. Aprontou uma comigo que vocês vão ver no vídeo aí. Eu não sou exatamente assim, mas quando você se sente dentro dos seus direitos, você se exalta mesmo. Eu acredito que toda pessoa que quando percebe que tá dentro do seu direito, ele vai querer falar que não fez e não fez e pronto, acabou. Então, agora, obrigado. A todos vocês, obrigado, Bagual, obrigado, Paulinho, de verdade. Eu acho que a ficha só vai cair quando... Amanhã, que o senhor acordar cedo, vai falar que doideira que foi aquilo lá ontem. Verdade. Vamos finalizar com um abração aqui, todo mundo. E é isso, gente. Um grande abraço a todos e uma salva de palmas também pra vocês. E é isso, galera! Vamos lá! Vamos lá! Como um abraço a todos e 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 uma salvação. E ai uns... E aí... Vamos lá!